Seja muito bem-vindo a este vídeo, onde eu vou te explicar o que exatamente é a comunidade com o Pedrico. Já te adianto que eu não vou te convencer de comprar nada aqui, até porque nem tem como comprar, ok? Caso você se interesse, caso você ache, cara, a comunidade acha que é pra mim, você vai passar por uma seletiva porque eu gosto de escolher meus alunos, tá? Eu parei de vender curso e eu comecei a focar mais na transformação mesmo de cada um e pra isso eu preciso escolher bem quem eu quero, quem eu consigo ajudar, beleza? Então vamos lá, o que é exatamente a comunidade? O objetivo da comunidade é pegar guitarristas que são iniciantes do zero ou amadores, que são aquela galera que já toca há anos, mas ainda não toca no nível que gostaria, e transformar essa galera em guitarrista de nível profissional. E o que exatamente é esse guitarrista de nível profissional? Gu, eu preciso querer viver de música pra entrar na comunidade? A comunidade é pra quem quer viver de música? Cara, não. Existem pessoas que entram na comunidade realmente com esse foco, mas é minoria, a maioria do perfil dos meus alunos é o seguinte, eles tocam na igreja, mas toca mal, sabe? Tocam num nível que não tá o que Deus merece ou a igreja merece, entende? Ou o que ele mesmo merece. Então ele entra pra chegar no nível dos caras que vivem disso. Você não precisa querer viver disso, mas você precisa querer chegar no nível dos caras que vivem disso, entendeu? Na tocada. Se você vai gerar renda com isso ou não, aí é com você. Eu vou ensinar porque eu acho justo, né? Eu acho justo, eu aprendi a fazer renda com isso, então eu acho justo ensinar o que eu aprendi. Mas assim, se você não quiser, você não é obrigado. Você pode entrar na comunidade simplesmente pra chegar no nível dos caras que vivem disso, na guitarra. Pra mim, na minha visão, o guitarrista de nível profissional, ele preenche 17 requisitos. Então, uma vez que um aluno entra na comunidade, é meu compromisso e também compromisso do aluno de estudar até chegar nesse nível de conseguir preencher todos esses 17 requisitos. Tá claro? Então eu vou começar pra você a ler requisito por requisito. Vamos lá. Tá aqui na página mesmo, ó. Vou até tirar essa logo aqui. O guitarrista de nível profissional, ele acha mais rápido e mais fácil e mais prático tirar qualquer música, qualquer solo, qualquer arranjo de ouvido do que usando uma cifra ou uma tabulatura ou tutorial. Pra ele é muito mais rápido de tirar de ouvido. Ok? O guitarrista de nível profissional, ele sempre toca sabendo exatamente o que tá fazendo. O guitarrista de nível profissional, ele faz improvisos, ele cria arranjos e toca qualquer música, cover mesmo, sem ser criação própria. Tudo isso em qualquer tom. Não existe tom mais fácil e tom mais difícil de tocar. Beleza? Próximo requisito. O guitarrista de nível profissional, ele tem conhecimento e confiança suficiente até mesmo pra ensinar se ele quiser. Próximo. Músicas e solos que são considerados difíceis pela maioria das pessoas, ele toca achando fácil. É... Quais são essas músicas e solos que são considerados difíceis? Velocidade. Solos que exigem velocidade. Só o amador ou iniciante que paga pau pra velocidade. O músico de nível profissional, ele sabe que tem coisas lentas muito mais difíceis do que muitas coisas rápidas. Então velocidade também não é um mistério, não é um problema. Ok? E não existe essa trava na técnica. Próximo item. Ele só gasta tempo com tutorial se for pra gravar o tutorial, pra ajudar alguém que precisa. Ou com tablatura, só se for pra escrever a tablatura pra ajudar alguém que precisa. Ele nunca precisa disso aqui pra tocar. Beleza? Próximo. Ele serve com excelência. E ele estuda pra isso. Ele serve a igreja dele com excelência, ou a banda dele, ou os alunos dele. E prova disso é que as outras pessoas fazem questão de ter ele ali naquele serviço, naquele trabalho. Beleza? Próximo. O guitarrista de nível profissional, ele é reconhecido e valorizado pelos outros músicos profissionais. Ou seja, consegue conversar com os músicos profissionais de igual pra igual. Beleza? Próximo. Ele sabe extrair o melhor som possível de qualquer equipamento. Seja pedaleira, seja amplificador, seja guitarra, seja pedal. Como é que funciona o amador nesse sentido? O amador, pra melhorar o som dele, ele tem que trocar de equipamento. Mas o equipamento que ele já tem, ele nem extrai o melhor som possível. Ele nem sabe ainda extrair um som melhor do equipamento que ele já tem. Ele até melhora o som dele quando troca de equipamento. Mas continua sem saber como extrair o melhor som possível disso. Eu vejo muito isso com pessoas de lojas de instrumentos musicais. Eles pegam assim uma baita de uma Fender, ou então uma Helix Floor. Ou seja, uma pedaleira que dá pra se tirar um sozeira. E pra demonstrar a pedaleira, pra vender a pedaleira, o cara tira um som ruim. Por quê? Porque não é um músico de nível profissional. Certo? Espero que esteja claro. Vamos continuar. Consegue expressar sentimentos através do instrumento. Ok? Sabe expressar o que está sentindo através do instrumento. Quando quer. Consegue tocar de forma livre. Muito importante isso. Ou seja, não fica preso em shape de acorde, nem shape de escala. Sabe fluir pelo braço. Brincar tranquilamente pelo braço. Próximo. Tem criatividade. Além disso, tem feeling. Além disso, tem agilidade. Não cai naquelas discussões idiotas que tem tanto na internet. Ah, eu gosto de solo com feeling. Eu não gosto de solo rápido. Ou então, ah, eu gosto de solo rápido. Esses solos com feeling são chatos. Esses solos lentos são chatos. Não, nada a ver. Nada a ver. O feeling não anula a agilidade. A agilidade não anula o feeling. E existe o momento certo para solo lento. Existe o momento certo para solo rápido. E o profissional tem todos os recursos à disposição para usar no momento certo para cada coisa. Beleza? Próximo. Quando ele ouve um solo ou um arranjo de guitarra, sem precisar ver o cara tocar, ele sabe exatamente o que o cara está fazendo. Então, ele não só entende o que ele toca. O guitarrista é de nível profissional. Ele não só entende aquilo que ele mesmo toca, como também entende o que o outro toca quando ele ouve. Próximo. Ele tem clareza e domínio. Ele sabe pôr em prática os assuntos teóricos. Exemplos de assunto teórico. Capo harmônico maior, menor escala, diatônica menor, maior, intervalos, modos gregos, modulação, empréstimo modal, harmonia funcional, acorde dominante, subdominante, etc. Harmonia, ele sabe pôr em prática. Próximo. Ele não domina todos os estilos musicais, mas ele sabe desenrolar em todos. Ele tem um pingo de versatilidade. E ele tem toda a técnica e conhecimento e percepção suficiente para aprofundar por conta própria em qualquer estilo que ele quiser. Beleza? Próximo. Ele consegue passar para os dedos o som, para a guitarra, o som que está na cabeça. Próximo. Ele tem conhecimento de quais caminhos seguir para fazer dinheiro tocando guitarras que quiser. Seja para renda extra ou seja para viver disso. Ele sabe quais caminhos seguir para conseguir grana tocando. Próximo. Estuda pouco tempo, mas com disciplina, consistência e de forma que cada minuto estudado nota-se verdadeiro progresso. O músico amador, ele passa... Às vezes, quando ele fala, mano, eu vou estudar, ele passa horas com a guitarra e não sai do lugar. O profissional, mano, ele senta para estudar 10 minutos, mas é 10 minutos de progresso. É 10 minutos com foco em algo que ele sabe do que ele precisa. Beleza? Então, é para cá que eu estou trazendo meus alunos. Se você é amador ou iniciante e quer chegar neste nível que preenche todos esses 17 requisitos, a comunidade pode ou não pode ser para você. Pode ser que seja. Exatamente por isso que vai ter um formulário aí para você preencher. E se eu achar que convém você entrar, aí vai ser um prazer te ter. Beleza? Eu vou te chamar no WhatsApp. Então, coloca o número certo no formulário. Tem gente que preenche o formulário e eu falo, mano, esse cara vai ser da hora, eu vou falar com ele. Na hora que eu vou falar com o cara, ou o número não existe, ou é o número de outra pessoa. Acontece. Você acredita? E existem duas garantias também. Se você acha que a comunidade é para você, preste atenção na proposta. Para afirmar o nosso compromisso, tanto o seu compromisso com o estudo e o meu compromisso com esse resultado, existe a garantia de 30 dias. Como é que é essa garantia de 30 dias? Serve como um teste para nós dois. Se você é aprovado por mim e entra na comunidade, se em 30 dias você não sentir que está evoluindo mais do que você evoluindo a sua vida inteira, tem alguma coisa errada. Talvez eu não seja o professor ideal para você, ou talvez você não seja o aluno ideal para a comunidade, então por conta disso você pode sair e pegar o dinheiro de volta, por conta própria. Ou eu também posso te tirar se eu quiser, nesses primeiros 30 dias. Se eu achar que eu me enganei de ter colocado você lá, eu posso tirar você e obviamente se eu fizer isso eu vou te devolver o dinheiro também, novamente. Beleza? Essa é a primeira garantia, garantia de 30 dias. Uma vez que a gente passou por essa garantia, a gente está gostando de estudar junto, você está gostando de estudar comigo e tudo mais, eu estou gostando de ensinar você, a gente vai para a garantia vitalícia que está acontecendo nessa por enquanto, não sei até quando vai durar isso, tá? Essa garantia vitalícia. Que funciona como? Se você estudar exatamente da forma que eu mandar você estudar, seguir a risca, tudo que eu falar para você estudar, seguindo os direcionamentos do acompanhamento que você vai ter e das aulas, e qualquer um desses 17 requisitos, na verdade foram 18, eu acho, 5, 6, é 18, não for concluído, aí o reembolso é em dobro. Por quê? Tem gente que acha isso exagerado, tem gente que fala, pago, não precisava disso, né? E tal. Mas eu acho que eu gostaria de ter um professor que tem essa coragem, que tem esse comprometimento. De falar, ó, você só precisa me obedecer. Você só precisa fazer exatamente o que eu mandar você fazer. Que se você não chegar nesse nível aqui, além de devolver seu dinheiro de volta, eu te devolvo o dobro do dinheiro. Ou seja, devolvo com juros, de 100%, pelo tempo perdido. Certo? Porque você fez a sua parte de estudar com humildade, me obedecendo certinho, e eu não fiz a minha parte de entregar o que eu estou te prometendo. Maravilha? E isso é massa também, porque daí, cara, você tem um motivo para me obedecer a risco, e aí é impossível dar errado. Show? Como funciona exatamente o estudo? Existe uma regrinha também na comunidade. Eu não quero que você estude mais do que 30 minutos por dia. Não convém estudar mais do que 30 minutos por dia. 30 minutos por dia é no máximo. E outro detalhe, tem que ser todo dia, domingo a domingo. Então, se você não pode estudar todo dia, de domingo a domingo, já não é para você. Agora, se você pode, pode ser que seja para você. Detalhe, disciplinadamente, máximo meia hora. Não convém passar de meia hora. Fechou? Pode ser menos de meia hora, tipo 10 minutos? Pode. Se for todo dia? Pode. Não convém passar. Sabe por quê? Porque a comunidade é como se fosse ela funcionar à base de desafios. Como é que... Não tem como você chegar nesse nível com curso de guitarra, tá? Não tem como você dominar a guitarra desse jeito com curso nenhum. Curso nenhum, conteúdo nenhum vai te fazer chegar nesse nível. Então, lá na comunidade, como é que funciona o estudo? Você vai ter acesso a vários cursos, porque a guitarra é como se fosse uma faculdade. Então, existe a matéria, de técnica, existe a matéria de harmonia, existe a matéria de timbre. Uma coisa é você estudar harmonia, outra coisa é você estudar técnica, outra coisa é você estudar percepção, outra coisa é você estudar timbre. São várias matérias. Por conta disso, vai ser vários cursos. E como que funcionam esses cursos? As aulas serão rápidas? As aulas terão, em média, 5 minutos. Vai ter aula de 3 minutos, aulas de 4 minutos. São aulas muito rápidas. E você não vai assistir uma aula e depois assistir a outra, não. Você vai assistir uma aula, você vai ter um trabalho para fazer com essa aula. Você vai ter algo para fazer, algum desafio para executar aquilo ali. Então, no curso de técnica, você vai ter desafios que desafiam sua técnica. Do absoluto zero até o avançado. No curso de harmonia, você vai ter desafios que desafiam você colocar a teoria musical em prática. No curso de timbre, mesma coisa, desafios que faz você ter que timbrar para chegar a um determinado resultado. Então, toda aula, absolutamente, vai te dar uma tarefa, vai te dar um desafio. E esse desafio é o que vai fazer você evoluir. Quando você faz o desafio, você tem que enviar no grupo de acompanhamento, no grupo do WhatsApp. Quando você envia seu desafio lá, eu vou te falar, João, é isso aí, está aprovado, pode avançar. Ou então, eu vou falar, João, você vai ter que repetir, isso aqui está ruim, isso aqui está errado, isso aqui você não prestou atenção. Ok? Então, em cada aula é uma fase de videogame. Imagina o videogame, você tem que passar de fase, cada aula é uma fase. E quem é o chefão de todas as fases? Eu? Tem que passar por mim. Eu que vou falar, se você realmente passou, ou se você vai ter que assistir a aula de novo, ou se vai ter que voltar, ou se ainda está ruim. Então, no curso de percepção, você vai ter que desafios que forçam o seu ouvido, e é assim que desenvolve. Por conta disso, eu te pergunto, o que é melhor? Você cumpriu um desafio com dois minutos de estudo, ou você cumpriu o desafio com duas horas de estudo? Quem é melhor? Qual aluno foi o melhor? O que concluiu, chegou no resultado com pouco tempo, ou o que demorou mais para concluir? Por conta disso, não faz sentido ter muito tempo para estudar. Ah, eu quero estudar. Tem que estudar o que? Duas horas? Uma hora? Três horas? Oito horas por dia? Mano, o foco não é o tempo de estudo, mano. Você pode estudar duas horas e não chegar a lugar nenhum. Você pode estudar anos e não chegar a lugar nenhum. Então, não é sobre isso, é sobre o desafio. Você tem que cumprir o desafio. Se você gastar vinte minutos para cumprir o desafio, é muito melhor do que gastar horas. Entendeu? Então, o foco é o resultado. O foco não é o conteúdo. O foco não é as aulas. O foco não é nada além desse resultado. Mudança mesmo na forma de tocar. Entendeu? A parada. E outra coisa. Se você entrar, a gente vai marcar. Serão duas causas. Presta muita atenção aqui. Cal número um. Se você preenche o formulário. Preencheu o formulário, Gu, beleza. Pode ser que eu te chame para conversar e a gente marcar a nossa primeira cal, onde eu vou te entrevistar e ver se faz sentido ou não você entrar na comunidade. Essa é a primeira cal. Para você ter acesso a ela, é só preencher o formulário e esperar eu te chamar. Se eu não te chamar em até uma semana, é porque eu acho que a comunidade não é para você. Aí você pode preencher de novo até se você quiser. Não tem problema nenhum. Se eu te chamar, a gente vai fazer essa primeira cal onde eu vou te entrevistar. Para a gente se conhecer. Beleza? E ver se nosso santo bate. Vamos supor que nosso santo bateu. Você se inscreveu na comunidade. Aí a gente marca a nossa segunda cal. Essa cal é a cal cuja qual você já está dentro da comunidade. E nessa cal a gente vai fazer o seu nivelamento e o planejamento do cronograma. Como é que vai funcionar? Você entrou na comunidade, a gente vai fazer uma cal onde eu vou te ver tocar e aí eu vou avaliar a sua técnica. Essa cal é só nós dois, tá? Sua técnica. Avaliei sua técnica. Vou avaliar seus conhecimentos de harmonia aplicado na prática. Avaliei. Vamos avaliar sua percepção que é o seu ouvido. Então eu vou saber exatamente qual o seu nível na técnica, qual o seu nível de ouvido, qual o seu nível de conhecimento de harmonia. Feito isso, a gente vai conversar sobre o que pode ser prioridade para você, para que a gente convém estudar primeiro, que convém resolver primeiro. Feito isso, a gente monta o seu cronograma. Eu e você, a gente monta certinho o cronograma. Cada pessoa recebe um cronograma diferente, personalizado. Porque cada pessoa tem dificuldades diferentes, cada pessoa está aprendendo guitarra para um objetivo diferente, cada pessoa tem gosto musical e toca um estilo diferente, cada pessoa tem falhas e dificuldades diferentes e estudou de uma forma diferente. Então, por conta disso, a gente faz esse nivelamento para ver exatamente onde você está em cada pilar. Conversa sobre o que seus principais objetivos e prioridades. e aí a gente monta o cronograma baseado em tudo isso. Fechou? É assim que funciona a comunidade. Se você quiser cair para dentro, preenche o formulário e boa sorte. Fique em paz, tá? Igual está tatuado aqui, Romanos 8, 28. Todas as coisas que operam para o bem daquele esquema então, se eu te chamar para você entrar e você conseguir entrar é porque isso é o melhor para nós dois. Se não acontecer, se você não entrar, da mesma forma. Todas as coisas cooperam para o bem. Se você entrar é para o bem, se você não entrar também é para o nosso bem. Fechou? Tamo junto, isso é o começo. É isso.